Eu perdão pelos meus pecados Mano, eu tô na estrada, vou do norte ao sul Corro atrás com garra, tipo um pitbull Eu só inspirei toda a new school Fiz de novo bangers, ligo o bluetooth Juro, já só penso em fazer lucro Ou faço promessas, mas eu cumpro Ou fiquei tombole em ti, vou no déjà vu Faz dizer mezar a você como tu